A gente vai voltar também a falar sobre esse assunto porque o mundo inteiro está falando e claro que a gente tem que repercutir aqui, porque até lulistas de carteirinha como o Ricardo Nobrar estão deixando de concordar com o silêncio presidencial brasileiro sobre a eleição de Maduro lá na Venezuela. Lula, o homem da democracia relativa, acha que por lá está tudo normal, mas tem muitos países, muitos órgãos independentes, que inclusive fazem acompanhamento e análises de eleições para apontar se são democráticas ou não, dizendo que há muitas dúvidas do resultado das eleições em que apontaram Maduro como o candidato com maior número de votos. Inclusive, já teve uma entidade que deixou a Venezuela, que é respeitada nessa questão, dizendo que as eleições não foram democráticas. A gente volta nesse assunto daqui a pouquinho. Agora, só um minutinho, viu, porque me parece que o Lula falou realmente, foi infeliz na sua colocação, porém ainda ele não reconheceu o resultado das urnas. Ele quer observar, conversar com outros líderes regionais para definir a sua posição real. Você sabe muito bem que a gente não defende aqui o Maduro, não, mas que existe uma má vontade por parte de setores, principalmente da grande imprensa, de demonizar tudo aquilo que acontece na Venezuela. E muitas vezes, não que não esteja acontecendo alguma coisa muito ruim na Venezuela, mas a tinta colocada nas questões é um tanto quanto mais vivas do que na realidade era a ação. Eu entendi muito bem, foi uma frase infeliz do Lula, mas vamos dar o tempo ao tempo para todo mundo dizer o seguinte, olha, as eleições não são válidas, as eleições foram... O tempo já se esgotou, seu Madalena. Calma, deixa eu concluir meu raciocínio. O tempo já se esgotou. Agora, não, ainda não, porque ainda ele não apresentou aquele... Exatamente por isso. Hoje o Lula vai conversar com o Madalena. É isso que eu ia falar, uma informação complementar hoje, o Lula conversa com o Maduro a pedido do Maduro. Ele que pediu a ligação. É isso aí. Então, vamos esperar um pouquinho agora. Você sabe o que acontece, Luiz Antônio? Eu vim aqui para a rada agora, Fernando. Eu vi um comentário econômico dizendo o seguinte, olha, ontem os juros foram mantidos acertadamente em 10,5%, em 10,5%. Isso é ótimo. Sabe por quê? Porque a gente evita que o país entre numa situação inflacionária. Porque quando você baixa o juro, o desemprego aumenta ainda mais. Porque o desemprego ontem caiu a 6,9% e volta ao menor nível da série desde 2014. Quer dizer, o povo está sendo empregado, mas eles não querem o povo empregado. Eles querem o povo desempregado porque interessa exatamente a questão de a inflação, não sei o que tem. Nós não podemos gerar emprego. O povo tem que se ferrar. O povo tem que ficar desempregado. Você entende ou não? E o juro tem que continuar lá em cima porque senão mexe com tudo. Eu sinceramente não entendo. Você que é povo, você que está aí no bairro agora, no Vale Verde, no Selmidei, na Vila Xavier. Então, o que você acha? Você acha que é mais importante a gente discutir questões ideológicas internacionais ou a gente discutir a questão aqui do emprego que está voltando, logicamente, a empregar as pessoas, tá bom? Você poder, logicamente, comprar mais, o salário está aumentando. O que você acha que é mais importante para o povo brasileiro, tá bom? As relações internacionais que, sabe, o Maduro ou não Maduro, o cacete a quatro ou não cacete a quatro, o que o Irã fez lá agora com a morte do Hamas. O que é mais importante? Para você que é povo, para você que é aquele que está aí levando a comida na sua mesa, tá bom? Temos que reduzir o preço do alimento, temos que aumentar o nível de empregos, tá bom? Então, em si, dando um destaque, hoje eu estou vendo aqui na Folha de São Paulo, tem cinco manchetes do Lula sobre a questão da Venezuela. Não tem uma fala sobre o desemprego que cai ao maior nível do ano de 2014. É bom para você ir do Salme Day, é bom para você ir do Vale Verde, é bom para você o trabalhador. E os vagabundos dessa imprensa canalha ficam simplesmente perdendo tempo com essa situação. Ah, tenha santa paciência. Sabe o que o Bolsonaro disse? Sabe o que o Bolsonaro disse? O Chávez é o salvador da América Latina. Eu quero implantar nesse país, Brasil, aquilo que o Chávez implantou na Venezuela. Você entende ou não? Você viu isso, Ernesto? Eu vi. Você viu isso, Luiz Antônio? Ele não sabia o que estava falando. Você sabia disso, Fernando? Mas o Chico acho que não viu isso, né? Quer dizer, o senhor Bolsonaro estava lá achando que o Chávez era o maior governante da América Latina porque ele botou o exército na rua e falou assim, aqui não vai acontecer aquilo que aconteceu em 64 quando houve terrorismo. Você entende ou não? Então, quer dizer, vamos parar de olhar as coisas de uma forma canalha, de uma forma, não vou dizer desonesta, mas de uma forma não justa. Você entende ou não? Então, você que é povo, desemprego está caindo. Você está começando a receber um salário maior. Isso é notícia boa. Só que eles não querem a notícia boa porque eu sei o que eles estão querendo. Qual foi a fala do Bolsonaro, Madalena? Em 99 foi a fala do Bolsonaro? Não interessa, mas... Lá em 99? Mas o que aconteceu quando ele foi presidente? Ele colocou o exército nas ruas? Nossa, quis colocar! Ele colocou o exército nas ruas, Madalena? Madalena, se a gente for... Larga a mão, Chico! Se a gente for voltar alguns anos e pegar falas do Lula, você também vai ficar bastante decepcionado. Chico, Chico... Então, eu acho que a gente tem que analisar o momento, o que nós estamos vivendo. Chico, eu não quero manipular, Madalena. Você volta em 1999, numa fala de um político... Você vive citando a de 98 do Lula de Pelotas? Eu posso pegar falas do Lula desastrosas também, durante toda a sua carreira política. Chico, não manobre, Chico. Quem está manobrando é o senhor. Nós estamos debatendo a questão da Venezuela, que é uma questão que é crítica, que é séria, que é uma situação antidemocrática. Você, como cidadão, o que você acha muito importante? A fala do Lula sobre a Venezuela ou o nível de desemprego que cai e aumenta o salário brasileiro? As duas coisas. E o Brasil não está deixando de discutir a questão do emprego, não. Falamos ontem aqui, inclusive, no programa. Olha, mas hoje não tem... Eu estou vendo na Folha. Nós falamos ontem! Não estou vendo na Folha. Nenhum jornal. Nenhum jornal destaca isso. Destaca a fala do Lula com o Maduro, que é questões ideológicas, sabe? Errou. Eu vi ontem vocês meteram o pau no erro do Lula, né? Aqui ninguém passa pano, não. Vocês comentaram ontem? Comentaram ou não? Comentaram e descemos a boca. Tá bom? Aqui ninguém passa pano, não. Errou! Agora, nós temos que ser... Justinho, temos que ser honestos. Não é tudo certo de ser honestos. Temos que ser honestos na nossa observação. Mandalena, posso pôr o dedo numa ferida rapidamente, porque você falou do juro? Você sabe por que o juro bancário é tão alto no Brasil? Porque você tem um tripé onde você precisa ter uma situação fiscal sólida. E aí a culpa é do Congresso Nacional. Toda vez que é para equilibrar receita e despesa, o Congresso quer orçamento secreto, quer o caramba 4. Qual é a única ferramenta que a gente fica para tentar combater a inflação? O maldito do juro. Eu sou contra também. Eu acho que o juro devia ser 1% se muito, Madalena. Só que tiram a outra ferramenta que é a mais importante, você fazer esse controle. Aí o Banco Central chega e fala, deixa eu ver como é que está a situação no mundo. Você vê a maior economia do mundo, estabilizar o juro dela faz muito tempo que não corta. Se bem que sinalizou o FED, que é o Banco Central americano, que vai tentar cortar no próximo. Você está assustado. Acabou de ter uma perspectiva de aumentar a guerra lá no Oriente Médio por causa da morte do líder do Hamas. O que você faz? Deixa eu esperar para ver como é que está. É só uma questão de cautela. Eu fico tão revoltado quanto você, porque eu sou consumidor e sou assalariado. Eu adoraria que o juro estivesse pequenininho, que eu tenho um monte de coisa para fazer, que eu não consigo fazer também. Só que o Congresso deveria estar fazendo a parte dele. Isso não é uma coisa desse Congresso. É dos últimos 60 anos. Toda vez que o governo vai ao Congresso para tentar equilibrar as contas, não consegue. Quando fizeram um arremendo de ajuste fiscal em 93, no ano seguinte veio o Plano Real e foi a maior explosão de consumo que a classe pobre já teve. Por quê? Por causa de controle fiscal. O Brasil não tem o juros lá em cima. Agora, Chico, ontem parece que eu ouvi vocês. Quantos empregos geraram em Araraquara? Mais de 2 mil, com carteira assinada no primeiro semestre. Isso é o caso de 2.500, é isso? Isso. 2.009. Chico, isso é notícia importante. Não o Lula com a sua fala infeliz. Foi infeliz? Vocês criticaram aqui. Muito bem. Parabéns a vocês. Criticaram. Como eu também critiquei. Ontem eu cheguei para o Edinho e falei, Edinho, esse seu presidente, que é do seu partido, não tem vergonha na cara? Falei para o Edinho. Sabe? O Edinho e falei, é verdade. Errou. Errou redondamente. Eu vou estar em Brasília e vou falar isso para ele. Sabe? Porque ele não pode, com tantas coisas boas acontecendo, esse idiota, esse imbecil desse presidente, esse burro desse presidente, para não dizer que eu só xingo o Bolsonaro, né? Esse burro desse Lula, esse palhaço desse Lula, vem dizendo, ele tem que aproveitar isso aqui, ó. É o desemprego. É o nível salarial que está aumentando e o burro fica falando de Maduro. Pouca, sujeito idiota, burro. Ele cede a pauta. Ele cede a pauta no safra da história. É isso aí. Foca nas coisas que estão acontecendo. Você percebeu onde eu quero chegar? Madalena, eu não sei o que você está insistindo para mim. Nós falamos do programa ontem. Nós falamos do programa ontem, né? Agora, hoje, você... Agora. Então, eu estou... Mas nós falamos também do Maduro ontem. Sim. O assunto voltou. Exatamente. Voltou a pauta. E o emprego já ficou para trás. Voltou a pauta, porque o problema continua lá. E o Brasil é líder regional. E o emprego também continua. E fica protelando uma situação que já não poderia ter se manifestado. E ajudar a pressionar. Maduro, a gente está vivendo um momento de as coisas boas, elas são relativizadas. E as coisas ruins, elas são super ampliadas. Infelizmente, é o que está acontecendo, né? Muitas vezes se dá voz a esse tipo de ação e se esquece aquilo que pelo caminho já deixou marcas extremamente positivas ou muito positivas ou marcas que mostram uma situação diferente no país. Mas isso é culpa não de um veículo, mas é culpa de uma imprensa. Uma grande parte da imprensa que, infelizmente, escolhe um tipo de assunto para relativizar ou então para pegar justamente para aumentar a exposição. É triste a gente ver isso, porque muitas vezes isso mascara a realidade, dá uma impressão de que as coisas não estão caminhando no sentido que deveriam caminhar. Então, viu, Chico? Edinho, você vai visitar o Lula para esse semana, fala para ele, você falou o que vai falar. Larga a mão de ser burro. Você tem em mãos fatores altamente positivos. Não é questão partidária, não é questão ideológica. É questão de realidade. Você aumenta, quer dizer, cai o desemprego, aumenta o salário e o cara vai se preocupar com, olha, a Venezuela está certinha. Larga a mão de ser idiota, cidadão. Larga a mão de ser idiota, cidadão. É isso aí que a gente tem que falar. E falamos, e eu ouvi vocês falarem, eu ouvi só um pedaço do programa e caiu exatamente nessa parte aí. Eu acho, Chico, que você não está errado em colocar o assunto aqui, mas nós temos assuntos mais importantes que realmente interessam ao povo brasileiro. A você do Vale Verde, a você do Seu Almidei, a você da Vila Xavier, a você, o seu emprego está aumentando. Agora tem que cair os preços das coisas. É isso que não temos que bater no governo. Cair os preços das coisas. É ou não é? Vai lá, Chico. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou ou o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho para 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 o sininho. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho para o sininho para o sininho para o sininho.